Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Elton Tchau Joel Eu sou a Tati Novo trio de react aí do Youtube Não, é arregaçar, tá ligado? Eu falei que de 4 seria melhor Mas tipo, não quiseram, então vamos de 3 mesmo, né cara? Quer que eu te traga flores também? Vocês tão passando, o senhor Walter vai ver isso Se vocês gostam desse formato, se vocês gostarem Comenta aí, cara Depois a gente ajeita mais a questão de espaço Pra não ficar tão apertado Hoje a gente vai reagir Melhores nomes do senhor, Walter Bicho brabo, retrospectiva Retrospectiva 2020 Cara é brabo, rei do gado O famoso rei do gado Chama a gente pro churrasco, cara Ele tem um golzinho tal Show, mano! A gente tem que dar um solê nesse gol, mano Galera, o nosso Instagram vai tá aí na descrição Isso Vai lá, segue a gente, pode mandar mensagem O link do vídeo do meu amigo Joel falou Sem mais enrolação A gente vai ignorar você no Instagram, eu sou eu Vai lá responder o outro, eu vou seguir de volta A gente vai lá, né mano? Deixa eu procurar aqui Tu ia vacilando, né? Play! Ai É, volta na sexta-feira passada, por favor Não, 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 não Não, 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 não É, vai mais pra frente, mais pra frente Botei muito meme do Homem-Aranha Não, 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 não Esqueça isso aí também A gente não quer ver isso não O Miranha E rapaziada, quem tá falando aqui é o senhor Walter Walter É isso aí, rapaziada Ele falou Walter Ele sorriu E na moral, eu espero que vocês curtam esse vídeo, mano Porque é os melhores momentos no canal E é isso aí, mano Tá aprendendo com o Joel, ele Que em 2021 venha só coisas boas pra todo mundo aqui E é nóis, rapaziada, deixa o like de vocês Próximo ano a gente vê o rosto Momento Suborno E você toda sapatinha Essa vai ser a futura namorada de todos os manos Que não deixaram o like e não se inscrever no canal Pô, já deixei o like, já sou inscrito então Tá aí, Ricardo, seu Walter pra você Cabeça de carneiro Cabeça de carneiro? Tem isso aqui não E o que é que é isso aí? Grande Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p***a Tu tá com o patati patatá enfrado no... Esse álbum é legal Esse álbum é legal Esse coração da casa é mole, né? Né? Pô, velho, que lindo Aí entra um bandido, alguém... Um cachorro baiano, de boa Tá dormindo Vamos acordar Vamos acordar Vamos a acordar Quero vim, quero vim, quero vim! Não achou que tem um baiano nadar ? Tu não sabe nadar, Igor? Não, não sei nadar não Pô, esse é verde Tu mora perto da beira de da Rio, não sabe nadar E se eu morasse lá no aeroporto, sabia voar? Miro de pipoca? Isso. Parabéns. Acabou. Acabou a minha mãe pra ver se aqui ganhou. Aqui pode. Valeu, doido. Tinha esquecido, pô. Tinha esquecido, pô, disso. Ó, vai tomar no teu c**o, maluco. Pô, isso aí foi sacanagem, ó. Opa! E pior, tipo, quando o cara vai sair de pé... Não deixaria, mano. Não deixaria. Miserável é um baiano. Ó, vai tomar no teu c**o, hein, maluco. Vai tomar no c**o, eu filha. É mulher batendo no meu carro e tá fugindo, cara. Fuga dos polícias. Como assim? Muito bem, alunos. Em nosso segundo grupo de trabalho, nós temos Sadie e Lola, Tiffany e Amber, Cris e Angel. Cris e Angel. Eu nunca tinha visto essa tal de Angel. Vamos assistir esse episódio. Oi, eu sou o Cris. Oi, eu sou o Angel. Aaaaaah! Angel. Olha, eu sei o que está fazendo. Eu gostaria de dizer o mesmo, sabe? Sei. Eu sei o que as garotas vêm fazer em economia doméstica. Tentar fazer mais do que essas biscoitos. Você e eu podemos ser amigos. Eu posso usar você. E isso, só porque eu estava teijando aí, mano. Olha só o biscoito. Que isso? Consegue segurar? Três, dois, um. A nozinha. E agora? Vai ficar um clima mais bonito que você fecha o olho e dá um selinho nela. Segura. Três, dois, um. Aaaaaah! Gostou? Gostou? Gostou. Gostou? 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 É engraçado. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Me dá um real. Me dá um real aí, ó. É por isso que eu estou pedindo um real. Um real? Eu não estou em crédito, não. Mas eu vou juntando, né, parceiro. De mil e mil é galinha de papo, né? É verdade. Eu não pediu 15 reais logo. Ah, porque você não tem pra me dar. Você não tem nem um real, você vai me dar 15. Eu não, mano. Mas é verdade. Que moço. Eu não, mano. Eu não, mano. Eu não, mano. Onde é que fica o posto 7? O 7 é pra lá. Pra lá pra onde? Eu sou 7, porra. Que moço. Ele apontou, gente. Vai descer todo. Ai, você iria achar esquisito se eu fosse pra sua casa. Quando eu chegar em casa, vou ver se está tudo numa nice. Oh, esse é. Esporte 6. Oh, Cris. Cuidado aqui, hein. Eu tenho que ir rápido. Pra que isso, mano? Para dar a gente afundar. Qualquer coisa. Não. Mas naquele seu troco vergonha. Um monte de gente falando aí. Não pode andar de escapamento aberto. Que é chato, tá ligando? Ué, oi. Mas você vai morar no sítio, filho. Para multar, primeiro eles vão ter que pegar, filho. E isso.. Uns minutos depois. Se lascou. Ah, mas mudou, né, velho? 3 reais pra comer minha culpa. Vai casar o que eu faço. Vai casar todo mundo aí que atiu aí. Eu uso a minha velocidade. Caraca. É chamado de flash. Vamos fazer a conta de 28. Mais 41 são 249. Fala 300. Fala 300. Fala 300. Eu sou ladrão. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, então, velho. Trabalho mais não. Opa. Fala que papo. Fala que papo. Fala novinha das casinhas que tem minha. Fala novinha das casinhas que tem minha. Fala novinha das casinhas que tem minha. Você é deputado por acaso? Você é a mão toda da nana. Você é o que eu vou tentar no topo. Você não me canso na nana. DJ. Fala sem todas. Fala de calar. Tu é minha, né, amor? Fala de calar. Fala de calar. Fala de calar. Descarregamos o caminhão sem prestar atenção, né? Agora como é? Pô. Tem limite pra burrice, tá ligado? Ah cara, isso aqui tá cotoreado. Eu não acredito. Mas ninguém faria isso pra fazer só um limite. É. O que foi? O que foi? O que foi? O pessoal do Ibama. O Ibama? Tá ali do lado. Vai levar meu gambá. O que eu faço, amor? Esconda, rapaz. Escondei aonde? Dentro das calças. E a catinga, amor? Ele aguenta, vai. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Sabe quem o Pose é o cara do momento? O moada gravava mamãe passar o tempo. E as que pisavam hoje que ia tá regela. O que foi? 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 Ai que delícia! O que foi? Ele é bem gaininho, mano? Está ficando... Espera aí. Vocês também sabem cantar. Isso vai cantar. O que foi? O que foi? O que foi? Não tem nenhum de moral, moleque Foi sacanagem isso aí Você tem inveja disso aqui Você tem inveja disso aqui, rapaz Você tem inveja das suas famílias aqui Filhinho de papai Você morou? O senhor, eu consigo por quê? Porque seu pai te deu? Aí ele foi pra... Porque seu pai te deu? Porque você trabalha O menos Precisou manter a caos E ainda cruza o braço Ele parece mais uma jimbuto F*** F*** Roucaçu depois desse video Fia! Não, 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 não. It's cold, it's cold. I just got to call and check in. Oh, seu Jacques, você precisa da máscara. Eu tenho a minha. Caraca. Vocês ainda estão aqui? Já acabou Vamos embora Segue lá Caraca Mano, muito show, né cara Como é uma retrospectiva, então a gente já viu Todos os vídeos E como a gente reage é muito meme Então a gente já viu praticamente todos os vídeos Mas cara, muito da hora Quase fiquei surdo Porque o fone é alto pra caramba Na hora das músicas Tu é doido, moço E é isso, né velho O senhor Walter é brabo, manda muito na edição Eu acho que o canal dele tá com quantos inscritos mesmo Tá com uns 305k Eu acho Se inscreve no canal dele se não é inscrito Se inscreva no Instagram Segue no Instagram Segue no YouTube Se inscreve no Instagram É isso aí, cara O importante é seguir Deixa o like, ativa o sininho Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchauzinho Tchau, tchau Tchau, tchau